Bom rapaziada, hoje manos é o seguinte mano, vamos tá comentando aí né mano, sobre o caminhão guincho aqui no rebaixado do Elite Brasil clássico Toda hora me atrapalham em falar o nome desse jogo né, mas vamos tá falando aí rapaziada, eu quero deixar bem claro que esse caminhão não veio pro jogo né mano Mas vamos tá falando como seria se ele tivesse vindo pro jogo né mano, fazer uma montagem dele aí no jogo e tal Se tem chance dele vir pro jogo ou não, certo rapaziada, vamos tá falando um pouquinho disso aqui nesse vídeo, fechou manos Tô aqui na atualização mano, tô aqui com essa caminhonete aqui bem brava né, com som mano Dá uma atenção aí ó, que linda aí a caminhonete com som aí ó Nossa ficou brava mano, essa anteninha aqui rapaziada, ficou show de bola né É, tamo aqui na atualização do rebaixado do Elite Brasil clássico, vou tentar subir nessa árvore aqui fi Tentar subir numa árvore aqui ó, vamos descer aqui, vamos tentar subir na árvore menino Vamos tentar subir na árvore Mano, esse mapa aqui apesar de ser pequeno rapaziada, ele tem uma diversidade de coisas assim da hora tá ligado Tipo essas árvores aqui é bem diferenciada mano, tá ligado Essas árvores aqui é tipo um pé de cajueiro mano, isso aqui é folha de cajueiro velho Isso aqui eu acho que é pé de caju rapaziada Então tem uma vegetação diferente né Esse jogo aqui tem uma vegetação diferente, tem uma quadra ali da hora também As casas mais, tá ligado, mais daquele modelo brasileiro Então tá bem top aí o jogo mano Vamos subir aqui ó Eita mano, pra subir é complicado viu mano Pra subir aqui é complicado meus patrões Soba aí meu filho, aí Devagarinho, devagarinho Suba Aí rapaz Suba Eita, sobe nada rapaz Sobe nada menino Aí é ruim pra subir hein rapaziada Aí é ruim pra subir mano Aí é ruim pra subir Certo Dá pra subir não menino É, mas é isso Da lá da não, deixa aí né Deixa aí E bora se sair E bora botar o Tucson aqui né mano Nessa, nessa F250 mano Correto Vou colocar outro somzinho nela aqui mano Eita Enganchou aqui Aí ó Colocar outro som aqui Porque esse som aqui não tá tão da hora assim não rapaziada Na minha opinião né mano Mas vamos lá, vamos lá Tipo a oficina também tá um pouco bugada né rapaziada Mas É só não mexer na cor Que aí não fica bugado entendeu É só não mexer na cor mano Bora vir aqui Tem várias opções de som aqui mano Eu quero um som Que fique tomando o chão ali do carro tá ligado O chão da carroceria dele ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos montar aqui um carro bem top mano Vamos ver aqui Esse não Ah mano não tem não rapaziada Não tem não infelizmente Só tem esses sonsinhos assim básicos né Vou deixar esse aqui mesmo quadradão Vamos lá ver se tem como mudar a cor do som aqui Deixa eu ver Ou se tá bugado também Ah aqui tem como mudar ó Tem como mudar Mas vou ver se eu acho um preto aqui né É Pretão Aí aqui essas paradinhas aqui A gente vai mudar também a cor É porque eu não entendo muito de som rapaziada Vou deixar assim mesmo mano Vou deixar assim mesmo né Eita Mexi na cor Deu ruim rapaziada Fui mexer na cor Deu ruim mano Apertei sem querer inclusive rapaziada No negócio de mexer na cor mano Mas dá nada não mano Vou lá trocar de carro É bom que eu já pego outro carro E já volto com vocês aí Fechou amigão Show de bola rapaziada Voltamos aqui já mano E ó Tamo como Com o carro do Torito aqui Menino Dodge Challenge aí ó Com Blauer Né Pena que tá vermelho mano Eu queria que ele tivesse preto né mano Mas ele tá vermelho E infelizmente Não dá pra mexer na cor ainda Né mano Não dá pra mexer na cor ainda Tá bugado aí né A questão de mexer nas cores Eu não sei se é só nos carros novos Que chegou da atualização né Ou se É Se for Se é nos carros novos Se nos carros antigos também tá assim Tá legal Depois a gente vai testar aí mano Mais pro final do vídeo Certo Que aí se bugar aí A gente já encerra o vídeo né mano Mas tá aí ó Mano Esse carro aqui é um dos mais da hora Que tem no jogo mano Na minha opinião Tá ligado rapaziada É um dos carros mais top Que tem aí no jogo ó Eita Nossa mano Bate feio aqui Eu acho que esse carro aqui Também deve ser o mais rápido Do jogo eu acho Tá ligado Mas tá aí ó Toma Agora sai o drift Eita Eu fico apertando no freio de mão Só que o botão não tá configurado Do freio de mão rapaziada Tá ligado Não tá configurado O botão de freio de mão Que é o O espaço aqui né No teclado Aí ó Toma Quer drift Toma drift Aí ó Era bom que viesse mais carro Do veloz e furioso né rapaziada Tipo o Eclipse O Supra Tá ligado É o Skyline R34 Ia ser bem bacana né Aí ó Toma Cê tá doido Cê tá doido Agora eu vou voltar aqui ó Ó Ó É rapaz Aqui nós tá dominante hein rapaziada Mas enfim mano Enfim rapaziada Que nem a gente Fala aí no início do vídeo aí mano Que seria top Vim no jogo Manega Aí o caminhão guincho né Rapaziada Porque tipo assim né Vê as skins da polícia aí né Pra quem não sabe Vê as skins de polícia aí no jogo né Vê o Opala Combi da polícia O Fusca da polícia Entendeu mano Vê as skins aí pro jogo E aí tipo assim né mano Era bom Que viesse também aí o caminhão guincho né mano Que nem no Reb A opção de pegar mais carros também Tá ligado A questão rapaziada Que esse jogo aqui mano Ele tá bem Bem atrasado né mano Vamos dizer assim Tá ligado Ele tá bem atrasado assim na É No tempo mano Então Falta muita coisa nele né mano Que tipo de cara Que eu já mudaria nesse Nesse jogo Que era o mapa né mano O mapa também Tá ligado Mas tipo assim O mapa mano É a cara do jogo né Vamos dizer assim mano Tá ligado Então tipo Se mudasse o mapa Ia ser o rebaixador do Brasil Mesmo normal Só que com carros clássicos né mano Tá ligado Mas é basicamente Essa ideia mesmo Eu acho né Mas enfim Cara Enfim Teria que mudar o mapa aí Que tá muito pequeno Ou pelo menos Crescer esse mapa né mano Que tá muito pequeno Ou então juntasse Todos os mapas Mano Já pensou Se juntar aí O mapa do Reb Com o mapa do Elite MotoVlog Com o mapa do Rebaixados Elite Brasil Nossa cara Ia ser bacana demais hein Ia ser muito Pelo né rapaziada Ser muito pelo E aí tipo Tem o caminho guincho né mano Tem o caminho guincho aí Que seria muito top Se viesse pro jogo né mano E a nossa cara Ainda mais se viesse Como easter egg mano Ia dar muito bom rapaziada Pro jogo como easter egg mano Ia dar muito bom mesmo Rapaziada Ia dar muito bom mesmo Tá ligado Eu acho que a galera Eu acho que a galera curtir A galera curtir A galera curtir aí se viesse né Infelizmente não veio né rapaziada Mas se viesse ia ser bem bacana Ia ser bem top né Mas enquanto não veio né mano Não vem né Não sei se vai vir ou não Algum dia né Porque eu acho que pra sair A atualização pro Reb clássico Agora mano Só vai sair aí A A correção de bugs Tá ligado E aí mano Eu acho que pra sair a atualização Pra esse jogo aqui Daqui a mais um ano Eu acho Tá ligado Que aí vai vir a atualização Do Reb Achado Elite Brasil Normal Aí tem o Elite Moto Vlog Também Tá ligado E aí eu acho que vai demorar Um pouquinho aí Rapaziada Vai demorar um pouquinho aí Mas é isso aí mano Dá nada não Bora meter macho aí né Já é Eu vou gravar uns vídeos Um top pra vocês aí A montagem que eu fiz aí né Do Do Caminho Guincho Aqui no Reb clássico Né rapaziada Eu quero deixar bem claro Que é apenas uma montagem A intenção desse vídeo Não enganar ninguém Fechou E tá aí mano A montagenzinha aí Do Caminhãozão aí Guincho aí né Seria bem top Se viesse no jogo E é isso rapaziada Só aguardar Que a gente sabe Um dia não venha né E é isso aí mano Esse aí foi o vídeo Fiquem com Deus